Amores, estamos naquela loja gigantesca Lambari Atacado. A Lambari é aquela loja que trabalha com kits infantos juvenil pra vocês aí que revendem empreendedores, com multimarcas. O kit vem com 15 peças, 15 conjuntos. Então vamos ter kits bacana e demais pra vocês. Então já vão deixando aí um like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e também deixe os seus comentários. Vamos conferir todas as novidades da Lambari Atacado? Vamos! Lambari Atacado fica na Mende Junho 711. É facinho de vocês encontrarem aqui a loja. Só mostrando aqui um pouquinho da rua Mende Junho aqui pra vocês. Então é fácil de vocês encontrarem aqui a loja. Já de início, já temos vários conjuntos lindos. Olha isso aqui, gente. Quantas novidades aqui na Lambari Atacado. Eles trabalham aqui com um grande estoque de infanto juvenil. Vamos ter peças lindas aí pra vocês, empreendedores. Olha só esse aqui, que maravilhoso, que chique. E a gente vai poder conferir várias opções vindas. Que temos aqui de conjuntos infantis. Tanto pra menina como pra menino. Olha só, gente. A diversidade é incrível demais aqui na Lambari Atacado. Vários modelinhos lindos. Só pra vocês terem ideia. Olha esse casaquinho muito fofinho. Bem encorpado. Forradinho. Muito quentinho. Com esse preço especial de R$19,99 a vista. Kit com 15 peças vai sair a R$298,50. A prazo ele vai sair a R$20,90. Olha só que bacana, gente. No kit vai sortido. Com várias opções aí bacanas pra vocês. Gente, essa loja é incrível demais. Trabalha com multimarcas. Aqui vocês vão encontrar as melhores marcas. Tá? A gente já vai poder conferir tudo. Já tem uma arara ali nos esperando. E os kits vêm todos assim, olha. Bem embaladinho. Separado. Olha que bacana, gente. A diversidade que temos aqui, olha. Uma loja de kits, tanto pra menino como pra menina. Olha só esse outro aqui que tá bem bacana. Gente, a diversidade de kits é incrível. Olha essa outra opção aqui que tá bem bacana. Essa loja é gigantesca. Se você não conhece ainda a Lambaria Atacado, é só chamar a loja no WhatsApp e ela envia catálogo pra vocês. Olha que legal essa opção aqui. Só pra vocês terem ideia. Esse aqui é um conjuntinho de moletom. Mas aquele moletom bem fofinho, bem quentinho. Com zíper. O casaquinho abertinho. O conjuntinho acompanha a calça. Com esse valor aqui muito legal. De R$32,90 a vista. O kit vai sair a R$493,50. E a prazo, olha, vai sair a R$34,90. E o kit a prazo vai sair a R$523,50. No kit vai vários conjuntos, várias cores lindas aí pra vocês. E já estamos aqui com a Leide. Olá, tudo bom? Super chique. Tudo bem, amor? Você tá bem? Ótimo. Leide, temos novidades. Preço imbatível. Muito bom, hein? Trouxe uma caixa só pro seu canal, exclusivo no seu canal. Olha que legal, gente. Ó, maravilhoso pra ganhar dinheiro, hein? Sim, pra ganhar dinheiro. Linha Baby. Linha Baby, multimarcas, tá? Uma caixa pequenininha. Apenas 30 peças. Olha que bacana, gente. 15 calças e 15 blusões. Vamos mostrar? Vamos mostrar. Lembrando, pessoal, que tá começando agora, que não conhece a lambaria tacada ainda. Vocês trabalham com kit, com 15 peças. Kits fechados com 15 peças, com grades fechadas. Do PMG, o mão 3, 4, 8 e 10 ao 16, tá? Bacana. Nossos kits são super por gênero e marca. Olha que bacana. Então vamos conferir, vamos? Vamos conferir? Vamos. Eu acho que tá mega imperdível. Vamos. A calça feminina aqui, ó. Masculino. Uhum. Ó, mais uma masculina. Ai, que linda, gente. Ó, essa aqui da moletão da Home Tex, tamanho P. E é multimarcas, hein? Só mostrar pra vocês que é marca boa mesmo. Aquele moletom bem flaneladinho, bem fofinho, bem quentinho. Muito bom. Tamanho PMG infantil. Linha baby, tá, amores? Linha baby. Olha que maravilhoso, olha. Um casaquinho. Olha que lindo, gente. Bem fofinho. Muito fofo. Bem de linha, ó, daquilo. Olha que maravilhoso. Olha que linda essa, gente. De linha. Tricô, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Com capuz, ó. Olha aí, que maravilhosa. Lindinha. Olha esse daqui, da Duduca. Linda, linda. Linda. Isso aqui é pra ganhar dinheiro, viu, Lourdes? Gente, é pra ganhar dinheiro de verdade. Tá quanto? Quanto? Vamos falar. Quanto cada peça no A Vista? Vamos falar. Apenas R$9,90 cada peça no A Vista pra ganhar dinheiro. Gente, é pra ganhar dinheiro, é pra correr pra cá. Cada peça dessa daqui. Deixa eu só mostrar devagarinho aqui pra vocês. R$9,99 com capuz, vários modelinhos lindos. E na caixa vai 15 blusões. É, 15 blusões e 15 calças, tá? Do PMG masculino e feminino. A grade tá muito boa. Gente, e é multimarca, só marca top aí pra vocês. Ó, o cliente tem a opção de poder fazer o conjuntinho, ó. Esse aqui dá uma venda casada. Olha que lindo, gente. Olha que maravilhoso. Olha que maravilhoso. O casaquinho bem fofinho, bem febudo. Mas a calça é flanelada. Com a calça flanelada, que está maravilhosa também. Gente, é correr pra cá, né? Sabe quanto que é essa caixa do A Vista? Hã? R$297,00. Lembrando que é uma caixa somente linha Baby, do P ao G. 30 peças, 15 blusões e 15 calças, tá bom? Ó, imperdível. E com esse preço imperdível mesmo. Só a Lambari, gente. R$9,99 a peça. E no cartão sai R$11,90, tá? A gente consegue parcelar no cartão, dependendo do valor da compra, até seis vezes sem juros. Gente, é o diferenciado aqui da Lambari Atacado. Infanto Juvenil, tem um preço muito bacana, especial demais à vista. E também o preço de Atacado no cartão. Lembrando, Lourdes, que a gente tem um frete fixo de R$80,00. Até 25 quilos pra todo o Brasil. Gente, é muita roupa. Até 25 quilos? Até 25 quilos, tá? Olha que bacana, gente. O frete é fixo. O frete é fixo pra qualquer região do Brasil por R$80,00, tá? Gente, tá muito legal. Então peça já o seu catálogo. A loja envia catálogo. Envia pra todo o Brasil. A partir de um kit já faz envio. A partir de um kit. Vamos de verão conferir agora. Essa daqui é uma caixa multi marcas também. Olha que legal. De pijama, somente pijama. Do 1 até o tamanho 14. Vai vir 20 masculino e 20 feminino. E essa caixa aqui, ó. Tá de cair o queixo que tá boa, viu? Gente, vamos conferir. Só pijaminha, ó. Olha só. Pijaminha de verão que está maravilhoso. Muito bom. A qualidade, gente. Todas as peças. Aqui ele só trabalha com peças de qualidade, né? Essa aqui é da Eliane. Você diria que isso aqui é um pijama? É um pijaminha que tá fofo. Não parece pijama, né? Não. Parece um conjunto, mas é pijama. Sim. Olha que lindo essa daqui, ó. Olha esse aqui, gente. Da Minifan. Olha que fofo, gente. Todo detalhe, todo diferenciado. Ó, algumas caixas pode vir em meia estação, mas é poucas, tá? Tá ficando mais no verão, tá? Mas, porém, é um brandilí, ó. Tá? A gente marca do 1 até também 14. Vem masculino e feminino. Esse daqui daí não. Também outro assim. Olha que bacana, gente. E o precinho dá... Apenas R$17,90 cada pijama. Realmente é de cair o queixo. R$17,90. R$17,90. O conjunto... Lourdes vai sair R$716,00 no A Vista e no cartão R$796,00, tá? Gente, tá muito bacana. Tá bacana. Preço legal demais. Vamos botar um pouquinho no feminino, ó. Vamos. Aqui você botou só o masculino, mas tem feminino também na caixa, ó. Ó, Minifan. Olha que bacana. Bem bonitinho mesmo, Minifan. 100% algodão esse pijama, tá? Muito bom, ó. 100% algodão. Peças aí de qualidade, gente. Pra vocês que revendem, Infanto Juvenil de qualidade é correr pra cá. E aqui tem um diferenciado incrível demais. Trabalha com os kits. Os kits vão sortidos, né? As caixas também. Temos a caixa salada, né? É, a gente tem as caixas saladas. Também tem algumas caixas que são só de única marca. Legal. Mas o nosso forte é a caixa salada mesmo, tá? Que faz um grande sucesso. Que já vai diferenciada, vai bem misturada as marcas. Isso. O bom que o cliente já consegue comprar a mini lojinha dele. Sim. Que para as marcas ele vai ver qual que vende mais pra poder investir de novo, né? Sim, com certeza. Aí lembrando, R$17,90 no A Vista cada peça e R$19,90 no cartão de crédito. E vamos para outra caixa, blusões. Daqui vale super a pena, viu? É de 1 até o tamanho 14. Sendo 20 masculino e 20 feminino. Só blusões de inverno. Olha que bacana, gente. Vai vir, ó, uma classé com zíper, bolsa. Olha que diferente, gente. Muito bom, viu? Bem fofinho, bem quentinho, com capuz. Olha esse daqui no feminino. Olha que lindo esse aqui. Olha que lindo. Lindo, lindo. Da cereja rosa. Lembrando aí pra vocês que são multimarcas. Então essa caixa vai bem sortida, né? Bem sortida. Vai vir home text. Olha que bacana. Olha aqui da home text, ó. Olha que legal. Aham. Olha o tamanho. Esse aqui, acho que se eu me engano, é o tamanho 14. Aqui vocês trabalham até que tamanho, Leide? Do P até o tamanho 18. Olha que bacana, gente. Até o tamanho 18. Esse daqui é um quile, olha. Que maravilhoso. Olha que legal. Com bolsinho. E é bem flaneladinho aqui por dentro. Olha só pra vocês verem bem quentinho. O inverno veio com tudo esse ano, né? Sim, veio com tudo. Ó, abrange, gente. Abrange, maravilhosa. Animal Print. Quantas opções bacanas. Aí lembrando, Lúcia, que essa caixa aqui é uma caixa do 1 até o tamanho 14. 40 peças, tá? Olha que bacana, gente. Sendo 20 masculino e 20 feminino. Sabe quanto? Por R$24,90 cada peça no avista. Gente, que bacana. E R$26,90 no cartão de crédito, tá? A caixa fechada no avista, ela vai sair R$996,00, tá? A vista e temos preço de aprazo também. No cartão, ela vai sair no valor de R$27,90 cada blusão. Olha que legal, gente. Tá muito bom. Lembrando aí, amores, pra vocês que estão chegando agora, a Lambaria Tacado tem pronto atendimento online. Manda catálogo. Vocês também podem estar conferindo as peças no Instagram da loja. Gente, o pessoal no WhatsApp tem um vídeo, tá? Que nós fazemos. Uhum. Pra escutar todos os clientes. Então, tá bem bacana a sua catálogo. Olha aí, gente. Lourdes, trouxe uma oferta pra você da Cereja Rosa. Olha aí. Como você mesmo disse, nós temos até o tamanho 18. Essa aqui, ela pega do 12 até o tamanho 18. Só blusas femininas, manga longa. Olha aí, gente. Só blusas, mangas longas, femininas e lindas. Olha isso aqui, que linda, gente. Muito linda. Aí, você tem um país de reversível, ó. Que legal. Sim. Olha que legal, gente. Bem diferente. Para chamar atenção, né, ó. E tem vários modelinhos lindos, várias cores. Olha que bacana. Essa aqui, bem soltinho. Essa aqui já é um kit com 15 peças, tá? 15 peças. Isso. Do 12 até o tamanho 18. Então, vamos ter kits de 15 peças, caixas também de 30 peças, 40 peças. Não é isso, Leide? Isso. 30, 40. Tem de 60, 90. A gosto do cliente. Sim. Olha só esse daqui, gente. Que maravilhoso. Esse aqui, lindo, lindo. Também com paite reversível. Uma qualidade maravilhosa, olha. Com paite. Muito bom. Muito legal, gente. Sabe quanto que é essa daqui, tá? Somente para o seu canal, Lourdes. Vale. 18,90 cada peça. 18,90. E no cartão, 19,90. O kit fechado no à vista vai sair 283,50. Isso daqui é para ganhar dinheiro para ontem. Kit fechado no à vista, 283,50. Tá muito barato, gente. Muito bom. Muito barato mesmo. O pessoal pede muito, hein? Muito, muito mesmo. É uma linha difícil de encontrar. E linha inverno, né? Linha inverno agora com esse frio. Espera aqui, eu vou ter três caixas e dois kits, tá? 30 peças do P ao G, somente da Brande, tá? Olha aí, gente. 15 feminino, 15 masculino, linha baby. Olha aí, gente, que bacana. Esse conjuntinho tá muito fofo. Esse tá muito bonito, tá? Muito fofo. Flaneladinho, quentinho. Com pula. Ó, com punho, com zíper, com capuz. Vamos falar o precinho logo, Lady, vamos? Esse daqui vai sair apenas 27 reais cada conjuntinho nessa caixa. E a marca? Essa daqui é a caixa somente da Abranj. De 30 peças do P ao G. Gente do céu, o preço tá incrível demais, né? Muito bom, né? Incrível. E lembrando que o cartão de crédito sai apenas por 29 reais. Esse valor aqui no inverno tá de graça. Tá de graça. Tá de verão, tá? E marca boa, né? Marca boa. Marca top aí a Abranj. Pra vocês que já conhecem. Lindos, lindos os modelos. Olha esse pring, ó. Olha quantas opções bacanas, gente. Temos aqui de menino e de menina misturado. Temos os dois, tá? Olha que bacana. Vai ter 15 masculino e 15 menino. Olha que casacinho fofo, gente. Olha o diferenciado do matelassé com zíper. Lindo, lindo. É o conjuntinho. É o conjuntinho. Com esse preço incrível, Lady. Dá pra revender com a margem muito legal. Ah, dá pra você ganhar 200% tranquilo. Sim, tranquilo. Você comprou a caixa por 27,90. Você pode vender o conjuntinho por 89,30. E barato ainda, viu? Sim, porque é marca, né? É marca. E lembrando, é uma caixa com 30 peças do P ao G, tá? Apenas por 27 reais à vista. E no cartão, 29. A caixa fechada numa vista, ela vai sair 810. Essa aqui é pra você triplicar o seu valor. Sim, é pra ganhar dinheiro mesmo. Essa caixa também tá bem bacana, viu, Lourdes? Tá maravilhosa. É uma caixa somente de calças do 1 até o tamanho 14. Ela vai vir masculino e feminino. Ela vai vir nessa caixa tanto calças quanto leg. Olha que legal, gente. Mas eu vou te mostrar a surpresa que vem nela, hein, ó. Essa aqui é uma leg da Pipa, ó. Peluciada. Peluciada, bem quentinha. É uma leg cotton. Que tem bastante elasticidade, olha. Sim, a qualidade tá maravilhosa, gente. E a qualidade da Pipa é a mesma que da Kili. Olha aí. Olha essa daqui, ó. Leg da Coloritá. Uma caixa da Coloritá peluciada. Olha que lindo. Peluciada, que fofinha. Olha o design. Vai começar. Então, vamos falar, Leide, o preço. Sabe quanto cada calça dessa? R$13,90 no A Vista e no cartão R$14,90. Gente do céu. Que é uma caixa do 1 até o tamanho 14, gente. Olha. Eu estou de queixo caído. Eu estou de queixo caído. Muito bom. Só marcas top. R$13,90. R$13,90 cada calça. E no cartão R$14,90 podendo parcelar em seis vezes. Que isso é o diferenciado incrível da Lambar e Atacado, gente. Essa caixa no A Vista, sabe quanto ela vai sair? R$556,00. Dá para você comprar duas caixas brincando. Dá. Você vai ter sortimento. Sim. Um pouquinho, ó. Vamos. Kelly Cat, ó. Kelly Cat. Olha que linda, gente. Tem todo diferenciado. É muito. Bem fofinha. Bem flaneladinha aqui por dentro. Só para vocês verem. Olha. Bem flaneladinha aqui por dentro. Ó. Mais uma Coloritá. Olha essa aqui. Que maravilhosa, gente. Bem grossa. Bem encorpada. Bem flaneladinha. Linda, linda. Muito bom. Essa é masculina? Essa aqui é masculina, né? Coloritá. Que legal, gente. Linda. Essa aqui, ó. Eu tô de queijo caído, ó. Cata vento imitadinhas. Olha que lindo. Imitadinhas. Só que ela é fofinha aqui por dentro, né? É fofinha. Maravilhosa. Gente, olha isso aqui, olha. Bem fofinha por dentro. Flanelada. Você paga R$13,90 nessa calça. Nessa calça? R$13,90. Sério. Qualidade e preço. R$13,90. Tá preço incrível demais. Tá passível. E lembrando que no cartão fica R$14,90. Lembrando que é uma caixa com 40 peças do 1 ao 14 masculino e feminino. É pra você... Já vem bem sortida. Pra você chegar aí e já revender mesmo. Gente, em calça você vende assim, ó. Sim. Rápido. Rápido. Eu sempre vende rápido. Essa daqui é uma segunda linha da Abrange, tá? Que a BFAN tá com preço imbatível. Uma caixa com 36 conjuntos, apenas pouquinho. Apenas sabe quanto? Cada conjuntinho desse aqui, ó. Não, fala. Vamos falar com o pessoal que estão curiosos já pra saber. R$23,90 cada conjuntinho. Gente do céu. Com 36 peças do 1 até o tamanho 8. Tá muito barato. Tá muito barato mesmo. A qualidade incrível demais só pra vocês verem. Olha, bem fofinho, bem quentinho. O conjunto por esse preço. Vamos falar de novo o precinho. R$23,90 cada conjuntinho da BFAN do 1 até o tamanho 8. E no cartão R$24,90. Gente, preço incrível demais. R$26,90 por R$23,90 cada conjuntinho numa vista. E no cartão... Gente, esse preço você não encontra em lugar nenhum. Um conjunto desse de marca. Esse diferenciado, né? Bem franeladinho. Maravilhosos os conjuntos. Cada um modelinho mais lindo do que o outro. Com esse preço de R$23,90. Olha só. Olha a qualidade desse conjuntinho. Deixa eu mostrar mais de pertinho aqui só pra vocês verem, tá? Só pra vocês verem que são peças realmente de qualidade. Tem um diferenciado incrível. Olha o glitter aqui na estampa. Olha só. Estampa com glitter. E tem lindos, lindos os conjuntos. Essa daqui é uma leg, tá? Lembrando que no feminino vai leg e calças moletons, tá? Mas a leg é peluciada também. Peluciada. Essa caixa fechada, ela fica no à vista R$860,40. Lembrando que cada conjuntinho nessa caixa vai sair R$23,90 no à vista e no cartão R$24,90. Aqui, ó, é pra você quadriplicar o meu valor, ó. Sim, com certeza. É pra você colocar e vender e você ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Dá pra revender com uma margem muito bacana. Vamos no nosso famoso kit, só que, porém, esse aqui é diferenciado. Olha que legal. Nossos kits, geralmente, eles são separados por gênero e marca. Mas esse daqui, ó, é do 10 até o tamanho 18 salada de marcas. Olha que bacana, gente. Vamos começar com a Elian. Vamos. Elian, olha que gostoso, a glamatura desse Udang. Olha isso aqui, gente, o diferenciado só pra vocês verem, o detalhe do botão. Então, são peças chiques, peças sofisticadas aí, pra vocês que trabalham com peças de qualidade. Olha só o diferenciado, bem quentinho, bem fofinho. Muito bom. E também tá com preço incrível, Leide. Esse aqui tá bom, ó. Esse aqui, ó, vem com a Brandly Ang, né, ó, que é uma linha juvenil da Brandly, ó. Olha que bacana. Olha que lindo. Sabe quanto cada peça nesse daqui? R$34,50 no A Vista e no cartão R$36,23. E os tamanhos, Leide? Do 10 até o tamanho 18. Gente, tá incrível. Do 10 até o 18. Do 10 até o 18. Com esse valor. Com esse valor. Gente, vocês vão arrasar nas vendas. Olha isso aqui. Olha uma linha Barbie, ó. Olha que maravilhosa isso aqui, gente. Lindo. Esse rosto aqui não sai de moda, né, a Barbie. Sim, linda, linda. Sempre vendendo. Ó, e esse daqui dá, também dá Brandly Ang. Olha que lindo. Olha esse daqui, gente. É maravilhoso. Maravilhoso. Com bolso, bem fofinho. Lindo, lindo. Alenando, que é um kit fechado com 15 peças do 10 ao 18. Esse kit diferenciado, porque é kit multimarca. Multimarcas. Cada peça vai sair R$34,50 no avista e no cartão R$36,23. O kit fechado no avista, ele vai sair R$517,50. Esse daqui é pra você ganhar dinheiro com a linha T, gente. Que é uma linha muito boa e extensa. Com certeza. Então, corra pra cá ou faça seus pedidos via WhatsApp. A Lambaria Tacado tem pronto atendimento pra atender vocês. Lembrando aí que frete fixo é por transportadora. É R$25,50 por R$80,00, gente. Olha, gente, tá muito legal. Mas também faz correio e faz ônibus de excursão aqui na região do Brás. Essa loja, gente, tem preço incrível demais. Preço imbatível. Por isso que a Lambaria Tacado é a maior tacadista infantil juvenil aqui do Brás. Só mais 50 anos de tradição. Olha aí, gente. Vendendo pra vocês, pra vocês faturar. Só faturar. Só faturar. Correr pro abraço pra ganhar dinheiro. É verdade. Agora eu vou mostrar o masculino do 10 ao 18 também salada, tá? Vamos. Esse daqui, ó. Olha que lindo. Esse aqui é o Mound, tá? Que é a brandly também, ó. Olha que bacana, gente. Bem fofinho. Bem quentinho. Super quente. Deixa eu mostrar aqui por dentro. Brusões. Olha isso aqui, gente. Bem quentinho mesmo. Brusões. Brusões. E o garotada tinha meio enjoada, né? Sim. Eles não gostam de qualquer coisa. Que lindo, ó. Olha isso aqui é da Cativa. Olha isso aqui, gente. Que lindo. Que diferenciado. Só pra vocês verem. Bem flaneladinho. Dá kit de salada. Kit de salada com 15 peças. 15 brusões. Isso, masculino. Masculino. Tem o tamanho 18. Bem fofinho. Do 10 ao 18. Olha aí, gente. Olha isso. Tamanho 16 é super grande, hein? É enorme, né? Pra vocês que revendem peças aí, olha. Infanto juvenil. Olha que bacana, gente. Esse daqui também. Vamos ter vários modelos nesse kit. Com capuz, sem capuz, né? Vários modelinhos lindos. Sabe quanto? Vamos falar. Essa brusão. Vamos falar. Vai sair R$40,90 cada peça numa vista. E no cartão, R$42,90. Olha aí, gente. O kit fechado numa vista vai sair R$613,50. São vestidinhos da Cativa licenciados do 1 até o tamanho 3, tá? Esse kit aqui é um pouquinho diferenciado. Ele vem com 30 peças, tá? Olha que lindo. Gente, eu já estou apaixonada por ele. Muito bonito, né? Por esse vestidinho. Olha que lindo, gente. Gente, ele tem um detalhe aqui, ó. Lacinho muito fofo. Lindo, lindo. Luz, esse kit aqui, ele vai vir somente com esse modelo, tá? Lindo. Vai mudar só as coisas. Amei. Kit fechado com 30 peças. Tá com meia calça, né? Lindinho demais. Olha isso aqui, gente. Coloca uma da kitinha por cima também, né? Assim, um pouco meia calça, uma jaquetinha, uma botinha. Nossa, super elegante. Cada vestidinho, nesse kit, sabe quanto que vai sair? Apenas R$19,90 no avista. Gente do céu. E no cartão vai sair R$22,90. Tá barato demais. O kit fechado numa vista vai sair R$597,00. É um kit com 30 peças, do 1 até o tamanho 3, tá? E também tem do 4 ao 10. Olha que legal, gente. Cativa do 4 ao 10. Vai ter também licenciado da Mini, que tá uma rasa. Olha que legal, gente. Licenciado, hein, gente? Olha isso aí, ó. Bem bacana. Com todo esse diferenciado aqui, olha na lateral. Maravilhoso. Lindo. Olha só o tie-dye aqui, na estampa. Olha só pra vocês verem. Olha esse aqui, ó. Olha esse que lindo, gente. Olha esse bolsinho, olha. Olha que maravilhoso. Amei esse maravilhoso. Esse tá linho, né? Esse é o bolsinho com a carinha da Mini, né? E limita um, tipo, como se fosse uma bolsinha, tá vendo? Olha. Sim, lindo, maravilhoso, gente. Aí esse daqui é aquele gelato pra vestir com tênis, né, ó. E ele é um moletom flaneladinho, quentinho mesmo, tá, amores? Peças lindas aí de qualidade. Com três modelos, tá? Esse daqui... Esse kit vem com três modelos. Três modelos, tá? Uhum. Esse daqui, você viu que vem de diferente, né? Olha que lindo esse preto. E também no preto. Lindo, lindo esse preto, gente. Lindo, lindo. Ó, um vestido mato lá assim. Olha que lindo esse mato. Olha que maravilhoso o godêzinho. Que maravilhoso, gente. Bem quentinho. Inverno mesmo, hein? Olha, bem sofisticado. Lindo, lindo. Esse daqui dá pra criança ir até na igreja, né? Sim, ir pra igreja. Isso que eu já pensei também. Olha que bacana, gente. Com todo esse diferenciado aqui, só pra vocês verem. Que são peças realmente de qualidade. Olha só o detalhe aqui, olha. Na cintura aqui da peça. Com todo o diferenciado, com todo o acabamento perfeito aí pra vocês. Olha isso aqui, gente. A qualidade desse vestido. Quanto tá mesmo, Leite? Sabe o quanto? Fala. R$22,90 no A Vista. Que do céu. E no cartão R$24,90. Lembrando que é um kit do 4 ao 10 com 15 pretas. Que marca que é mesmo essas três? Cativa. Cativa, gente, pra vocês. Olha aqui, gente. O kit no A Vista, sabe quanto vai ficar? R$343,50, gente. É pra você dobrar. Vai sair o vestido por R$20? R$22,90. Apenas R$22,90. Tá muito barato. E no cartão R$23,90 cada vestidinho. Lembrando que a gente consegue parcelar as suas compras até seis vezes sem juros. Gente, é só na lambaria tacado mesmo. Com esse preço incrível demais. E ainda parcela, gente. Não tem motivo pra você não começar seu negócio agora, já. Comece já. Pega o cartão do marido, pega o cartão do marido, mas começa. Dá pra parcelar rapidinho e já começar. Aproveita esse friozinho pra vender essas peças incríveis demais. Tem até o tamanho 14, com 40 peças multináticas. Olha que legal, gente. O bom dessa casa é que ela vai atingir a linha Baby até a linha Juvenil, com Hello Kitty. Olha que legal, gente. Que é lindo, que é lindo. Já vou pôr a mão aqui por dentro só pra vocês verem a qualidade, o diferenciado desse canelado. É lindo. Transpassado. Com a qualidade incrível demais aí pra vocês. Gente, são peças lindas mesmo. São duas peças, ó. Olha esse aqui da Abrange. Abrange, peluciado, com todo o acabamento perfeito. Lindo, lindo. Bonitão, olha. Aham. Lindo. Bem quentinho. Bem quentinho. Ó, outro da Abrange também, olha que lindo. E ele vem bem surtido, essa caixa vem bem sortida, né? O tamanho 14, 40 peças. Olha que bacana. Bem quentinho. Bem fofinho aqui por dentro também, flaneladinho. Sabe quanto vestidinho? Vamos falar. Cada vestidinho nesse, R$28,90 no A Vista. Cada vestidinho. Tá muito barato. Uma caixa com 40 peças. Gente. Apenas R$28,90, gente. E é vestido de qualidade. De qualidade. Peças de marcas, qualidade. Vem sortida a caixa. Tá muito bacana. Com esse preço incrível demais, gente. Do pé até o tamanho 14, lembrando que no A Vista, R$28,90. E no cartão, R$32,90 cada vestidinho. E lembrando que a caixa, no A Vista, vai sair R$1.156,00, né? E temos também o precinho de aprazo, hein, gente? É, o preço de aprazo vai sair R$32,90. Olha que lindo. Olha isso aqui, que maravilhoso, gente. Olha que lindo. São duas peças maravilhoso. Pra criança e pra igreja, olha, com botinha também fica lindo demais. O diferenciado. Fica super chique, né? Fica super chique. Igual o canal, gente. Olha só. Super chique. Lindo, lindo. Olha esse daqui, ó. Olha esse. Que é da peça linda. Eu fico de queixo caído toda vez que eu chego aqui. Que é as peças lindas. E com a qualidade maravilhosa. Daquele, hein? Daquele. Olha só o diferenciado. Eu gosto de mostrar bem de pertinho só pra vocês verem. Olha só, bem encorpado. E ele é todo muito quentinho aqui por dentro. Lindo, lindo. Maravilhoso, né? Lindo. Lindo. Do pé até o tamanho 14, 40 vestidinhos. Numa vista R$28,90 e no cartão R$32,90. Tá preço imbatível demais, gente. Vamos. Uma caixa com 60 conjuntos. Do 1 até o tamanho 10, tá? Somente da Home Tags. Feminino, Kelly Cast, masculino, da BRK. Olha só que bacana, gente. Gente, lindinho também. Já são os modelos aí de verão. De verão. E compensa comprar o verão pra deixar estocar. E com preço muito legal, gente. Olha só. Esse aqui tá muito bom de preço, hein? Ainda por cima, verão. Sim. Sabe quanto que tá cada conjuntinho? Vamos falar, vamos falar, Leite. R$17,90. Não a vista cada conjuntinho. Do 1 até o tamanho 10. A caixa vai vir 30 masculino e 30 feminino. Bem dividido. A caixa é maravilhosa. E essa marca é? Essa daqui vai ser da Home Tags. Olha aí, gente. Home Tags. Ah, o feminino vai ser aquele cat. O masculino pode vir no WRH ou então a Rirex, que é a nova marca. Essa é sortida. É sortida, tá? Olha aí que bacana. 30 a 30. Que legal, gente. Olha só esse aqui. Olha que maravilhoso. Que bonito também. Lindo, lindo, gente. São peças lindas demais aí pra vocês. Olha isso aqui com todo diferenciado. Ó, linda linda as peças, né? Bainha aqui, italiana, aqui no short. Sim. Lindo. Todo acabamento perfeito. São peças sofisticadas. Peças aí de marcas pra vocês aí empreendedores. Vocês aí que revendem. E lembrando, Lourdes, que é uma caixa do 1 até o tamanho 10. 60 conjuntos. Numa vista vai sair 17,90. E no cartão 18,90. Gente, é pra vocês pegarem. Sim. Guardar. Ó, que daqui a pouco o verão tá aí. Você vai ter preço. Porque esse verão vai ser um pouquinho mais caro, hein, gente? Pelo inverno, né? Com certeza. Quando chegar alguém procurando aí. Tem pecinhas de verão. Você já vai mostrar as melhores peças aí pra ele. Ah, é verdade. Então corra, gente. Vocês que não conhecem ainda a loja, que estão chegando agora no canal, corram. Corram pra cá. Se vocês não puderem vir, façam seus pedidos via WhatsApp. A loja tem pronto atendimento online pra atender vocês. Envia pra todo o Brasil aqui na região do Brás. Faz envio aqui no zônio de excursões, né? Também faz transportadora, faz correio. Negocia aí com o cliente de todo jeito. Atendimento aqui. Isso. Das 7 da manhã. Das 7 da manhã. Segunda à sexta, das 7. Até as 17h48. E os sábados, das 8h da manhã até as 13h. Olha aí. Gente, olha o estoque incrível aqui da Lambaria Tacado. Como eu falei pra vocês, só pra vocês acompanharem um pouquinho comigo. É gigantesco demais aqui o estoque da Lambaria. Temos vários setores aqui. Vários corredores, né? Tem todo estoque de verão ainda, né? Todo estoque de verão. Olha que bacana, gente. Aí mais pra cá. Olha isso aqui. Algumas daqui, ó, Lu, está... As meninas estão mudando, né? Graças a Deus, nosso inverno foi bom. Vários legais, corredores e corredores aqui da Lambaria Tacado. Pra que o velho consigo arrumar mais organizadinho. Eu gosto de mostrar o estoque pra vocês, só pra vocês verem realmente o potencial aqui da Lambaria Tacado, que atende aí do mínimo até o alto atacado, né? Vai atendendo 15 pés até as caixas, né? Com 30, 40, 60 e 90 pés. Olha aí, gente. Obrigada, Leide. Obrigada a você, Lourdes. Tchau, tchau. Super chique. Beijo.